São três urutus, veículos anfíbios fabricados no Brasil, usados pelo exército durante a missão de paz no Haiti, que foram adaptados para o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Outros três blindados da Polícia Civil, conhecidos como caveirões, foram recuperados pelo exército e entregues à coordenação de recursos especiais da corporação. Esse é um primeiro passo de reforço que está sendo dado à segurança pública em termos de veículos. Outros passos serão dados, outros reforços virão, viaturas ainda estão sendo adquiridas também para serem entregues e em breve a frota das Polícias Militar e Civil poderá ser renovada e repotencializada e reforçada para que possam melhor atuar nos seus trabalhos de segurança pública. A entrega dos blindados faz parte das ações da Intervenção Federal na Segurança Pública do Rio de Janeiro. O exército também vai ceder motoristas e colocar à disposição equipes especializadas e toda a estrutura para a manutenção dos veículos. Também nesta quarta-feira foi publicada no Diário Oficial da União, medida provisória, que autoriza o repasse de 1 bilhão e 200 milhões de reais para as ações da Intervenção Federal na Segurança Pública do Rio. Para muitos cariocas, a medida era necessária. É bastante bem-vinda, né? Eu espero que funcione, né? E funcione de uma forma permanente. Tudo é um reforço, né? Na área da segurança que está muito precário. Então, esse dinheiro e todo esse equipamento, acho que vai ser em prol, sim, dessa intervenção. São mais de 40 dias desde o decreto e o gabinete de intervenção vêm coordenando uma série de ações de combate à criminalidade e patrulhamento especializado com o uso das Forças Armadas, Polícia Civil e Militar. Também tem feito inspeções em unidades de segurança do Estado para fazer uma avaliação e aumentar a capacidade operacional, além de ações sociais em comunidades do Rio. De uma maneira geral, as operações têm obtido o seu sucesso na medida em que têm atingido a situação de estabilidade da criminalidade, têm incomodado a criminalidade, o trabalho de inteligência tem sido realizado e, principalmente, tem sido mostrado que as Forças Federais e as Forças de Segurança podem chegar a qualquer ponto da nossa cidade, podem atuar, as Forças Policiais podem cumprir mandato em qualquer território sem que haja um terreno dominado por facções de qualquer tipo.